Oi, oi pessoal! Aqui nesse canal vamos conferir o dia a dia de Mirela Santos e sua família. Bora conferir? Mas antes, não esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha. Então deixa de enrolação e bora pro vídeo! Gente, é o seguinte, olha, não consigo guardar segredo não. Gravação aqui, um monte de gente na minha casa, gente, eu tô nervosa. Mas o que vocês não esperavam é isso aqui, olha. Olha, peraí, peraí. Ô, gente, Rodrigo Faro é o quê, menino? É, vamos aí, ó. Curtindo aqui. Tá feliz, Rodrigo, hoje? Pô, tô feliz demais, cara, a gente tá se divertindo tanto, cara. A gente tá dando tanta risada. Minha gente, eu tô louca pra sair esse programa desse. Vai ser que Deus já sabe ou ainda não esteja. Surpresa ainda, em breve a gente vai falar, mas tá muito legal. Vocês vão amar, minha gente. Olha que arredondado aqui, minha filha. E aí, ó, Loba colocou brinco, tá, gente? Colocou brinco pra receber ele, ó. Ó, ó. Ah, minha gente, onde é que eu imagino que o Rodrigo Faro tá aqui agora na minha cama? Tá aí, que beleza. Ih, eu tô chocada, Rodrigo. Hoje eu não vou me acostumar, não. Wow, wow, wow. Dá uma lábidinha, wow, wow. Wow, wow, wow. Hora da comida, né, pro traquinho. E a nota dessa comida? 10, 10. 10. Olha, agora vamos lá. Gente, eu estou preparado pra isso. Rodrigo, tá na minha cozinha. Ah, por que que eu tô comendo? Olha, o Rodrigo Faro na minha cozinha, Jesus. Eu sei. Meu Deus. É, o seguinte é o seguinte. Vamos dar assim que o Rodrigo Faro comendo o teu almoço. Meu Deus, eu não tô acreditando. Eu não que imaginei, Mi. Mi, eu não que imaginei ele comendo minha comida, minha saladinha, minhas coisinhas, Mi. Você sabe que o da comida é delícia, né? Meu Deus do céu. Olha, Mi, eu tô sem acreditar, já vou chorar. Ela tá nervosa, viu, Rodrigo? Cadê o trabalho de mental? Cadê o Thalinha? Tem o Thalinha ali? Ah, que deu o dourado, era o chique, viu? Não, não. Não, deu o chique. Aí tem o chique, hein, Rodrigo. Vamos fazer o chique. Olha, ele tá na tua salada, Tropical. Minha saladinha, amiga, Tropical, que você gosta. Meu Deus. Olha, olha, ela dura a tua salada. Meu Deus. Mi, tu já sabe, né? Tu mais nunca tu vai me deixar. Isso aqui, minha filha, eu vou salvar pra dar ela, Rodrigo, que ela vai passar mal. Meu Deus do céu. Eu já tô com a minha salada, já se eu venci. Na final, Rodrigo, o paro já é suio. Eita, 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 passou a mão. Eita, gente. Tá vendo, Mi, com ele tá. Tá muito bom, a gente. Gente, eu mostro na Rodrigo, minha gente. Olha as ondas dele. Mostra o surf, né? É, mostra, não tá que é almoçando a comida de Renata. Tô nervosa, minha amiga. Fala, fala. Minha gente, eu tô com vergonha, minha gente. Então, gente, tem uma gente assim. Então, tá que pegar e começar a filmar. Ele tá almoçando. O que é que a gente tá agora? Trocando ideia. Trocando ideia, não foi bom? Eu fico com vergonha de ficar invadida. Mas ele é tão bonzinho. Tô bestinha. Eu tô imaginando o stress aqui também. A produção de Rodrigo fala. Eu tô chique, eu tô chique. Que licença, ué. Ai, te ouvir. Vai dar almoçando, né, Mar? Vai ter que tirar a cartilete. A liberdade. E pra ele também almoçando, né, Pre? Deixa eu só a liberdade pra gente gravar. Isso aqui. Eu não gosto de gravação, não. Eu gosto de matemática, tá ficando. Eu não gosto de gravação, não. É, gosta não. Eu só tenho que mudar o ângulo. Vem cá, rapidinho. Pra mudar o ângulo. Quanto é um, mais um? É outro. É quatro. Se você está gostando de acompanhar os stories deste canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha. Vídeos novos e atualizados todos os dias. Até o próximo vídeo.